Nossa, mano, vambora! Bem-vindo, Coringadas! Muito obrigado! Muito obrigado! Escolha o seu personagem! Criar! Nossa senhora! Calma aí, mano! Calma aí, velho! Chega mais perto, por favor! Beleza! Pai e mãe nunca sei mexer, mano! Hum! Um também! Vou trocar só a mãe! Vou trocar nem a mãe! Beleza! Envelhecimento, aspecto sacro! Nunca lembro toda a pele que eu uso também! Mas eu vou nesse aqui! É... Rosto! Tamanho do nariz! Comprimento, fonte nasal, mano! Essas paradas aqui é muito arriscado de mexer, velho! Boca! Mandíbula! Fazer um... 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 Carabocudo, né? E... Mandíbula Um pouquinho maior a mandíbula Um pouquinho mais pra dentro Beleza Cor dos olhos Dentro da mente do palhaço Zap, zap, zap Beleza, beleza Zap, zap Zap, zap, muito zap Zap, zap Esse aqui eu gostei Castanhão, mano Bem que meu boneco vai ser bonitaço Não, castanhão, mano Ou bonitaço Azulzinho assim, pá Castanhão, mano, tá tranquilo Corte do cabelo Isso aqui vai ser foda, véi Tchau, tchau, tchau Pô, isso aqui Acho que vai ser esse aqui, hein Ou nada a ver Ué, eu não vi esses aqui não Gostei, hein Só não sei se vai ser castanho Se eu faço ele Assim Descoloridão O que vocês acham O que vocês acham O lixo é preto assim Não, mas isso vai ficar parecendo que eu tô com cara de joelho, véi Tem que ser um castanho ou qualquer coisa, tá ligado Tipo assim Isso é top, hein Isso é top Beleza Tatuagem Já dá pra ter tatuagem Caralho, já dá pra ter tatuagem Nossa, ficou muito pica Já logo de início Tchau 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 Ai, ai, ai Vai ficar midi esse boneco, tá Pode preparar Dentro da mente do palhaço Tchau Mano do céu Esse aqui vai ficar muito feira, véi E ai S.O.N S.O.N Mano Mano, tem umas diferentes, galera Vamos fazer uns bagulhos diferentes, mano Eu queria uma na nuca, véi Então no pescoço, tá ligado Não queria Acabou Ou eu faço só um degradê Caralho, um degradêzinho fica fera também, hein Ou será que isso aqui eu posso colocar no... No corte depois Degradê ficou pica Põe o boneco louro Cabelo Tipo assim Mano do céu Mano, tem que ser rápido, véi Tô achando que eu vou lançar essa aqui O que vocês acham? Mano, esse aqui todo mundo tem, mano Parece um carimbo Era uma do lado direito O que vier do lado direito que ficou da hora Vai ser ela mesmo Opa, essa aqui é top também Esse aqui é top, hein Tem que tatuagem dar pra fazer mais depois, né, mano? O que vai ser tratado? É topo, né? Vou dar rapidê GG Beleza GG Nevou Corpo Ué saiu Ah mano se eu faço tatuagem no corpo Saia daqui tem que escolher um ou outro Fazer só aqui então Eles querem dizer Que tem como fazer tatuagem no corpo também Em vez de começar no Pode crer Certo Tres 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 E aí Vai logo Mano, acho que eu gostei dessa aqui Eu gosto dessa tattoo, mano Acho ela fera Roupas Tanto faz Roupa tanto faz Só pra chegar mesmo, tá tranquilo Camisetas, braços Calças Tá ótimo Sapatos Tem um chinelinho aí Só pra não passar batido Caralho, mano Um chinelo, véi Aí, boa Ó, top Ok Coletipar Acessório Depois eu coloco isso Personagem Nome completo Levi Levi Qual que é o nome, mano Levi Lanique Lanique Data de nascimento Ele nasceu hoje 16 do 1 De É 2003 2003 21 anos Signo Capricórnio Ah, não 2002 22 22 anos 2003 Capricórnio O que que Capricórnio Fazerá, hein Mano Será que é um cara corajoso Uma parada assim Ué Do nada virou câncer Fazer o que, né Pessoal Confirmar Levi Lanique 16 do 7 Por que 16 do 7 Por que que eu não coloquei 3 do 7 Então Que é meu dia Eu não vou esquecer nunca What's up, fellas Configurações Bate-papo Tá tudo configurado Opa, meu mano Tranquilidade Tô bem, tu Tô captando a mesa Levi, e o seu? Levi, satisfação Petrovic, mano É nóis, valeu É nóis, mano Nossa, só da capital Não vou roubar, né Sucesso Cheguei 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 E na parada Opa vai quebrar Dentro da mente do palhaço Ninguém sabe quanto Tudo duro Du 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 Nossa, credo Cadê? Tem como pegar a bike aqui, véi? Nossa, moleque Oi, chefe Onde que pegou a bike aqui, véi? Valeu, filho Onde que pegou a bike aqui, você sabe? Rapaz, eu acho que é ali em cima, né? Puta, mas tem uma carona pra mim? Tá aí pra onde? Ali em cima, véi Oxi Não, me deixa na praça ali então Quer dizer? Você tá fazendo nada aí? Como é que coloca o cinto aqui, véi? Misericórdia Ele é informado de cruzadinho Pra direita e pra esquerda Ah, não Show, show Segura aí, véi Pelo amor de Deus Eu não tô afim de ter o primeiro paciente Relaxa, relaxa Porque é seu nome, criaduto Meu nome é Levi, e o seu? Ah, Levi, Timóteo Timóteo, Timóteo Eu tô muito empolgado, mano Caraca, como é que funciona aqui? Você tem um celular aí, véi? Rapaz, pior que tô Sem nada Larguei tudo no armário lá do hospital Tivei saído nas preas pra pegar o povo aqui Aham Larguei tudo pra lá Mas tá nas lojinhas de conveniência e tudo Só comprar, filho Tá chegando de agora Agora, você acredita? Tá vindo da onde, filho? Tô vindo distante, viu? Tô vindo distante, viu? Foi uma longa viagem E você? Ah, eu sou daqui mesmo, já tava na riqueira E dei 119, né? Fudendo Puta que marido, 119 Mais daquele jeito, né? Virei CPF Vai ficar aqui na praça mesmo, querido? Cara, na verdade Me deixa ali na frente Ali naquele negócio roxo ali Aquilo ali é busão? Lá na frente, pode ser Sim, acho que é o trampo de busão É, já me deixa ali então Já me deixa ali É, rapazinho É bom, já vai trabalhar Ah, é Ah, eu vou aprender umas paradas aqui, né, véi? Rapaz, não, tá certo, viu? Tem que aproveitar mesmo, tá vendo? Eu tô só na espelha Daqui a pouco vai começar a chover Vê que eu andando pra atender Vai que vai Não seja o primeiro Com Deus, doutor É, não Fim, tá certo, né? Oof. Oof. Viação salmócrita do cidadão de capital do bem... Onde está? Modelo não encontrado Mas se Modelo não encontrado Modelo não encontrado Modelo não encontrado Quer ver? O que é isso aqui? O que é isso? Sunrise e autos? Nossa, será que tem táxi, mano? Será que tem táxi? E tu sabe disso no jogo? Não sei. Mas eu tenho GPS, né? Então posso ir de curioso, será? Será que se eu já viajar pra outra cidade eu sou o primeiro a me ferrar, velho? Sai, porra. Valet Park. Mano, isso aqui vai ser negócio de VIP, velho. Porque tem um tanto espalhado, né? Isso aqui é loja de roupa, loja, amonation, hospital, blusão, DP. Pô, podia ter táxi aqui, mano. Burger Delivery. Olha aqui, mano. Outra cidade tem uma caralhada de coisa, mano. Burger Delivery. Detroit Policy. Detroit Mecânico. 父ô, que tal. DTHjekt quinte onde é isso. É só vou ver com quem fica. Não é um tanto espalhado de coisa, né? Então, é melhor ir embora. Tá, sabe? Queira. Baita. Mano, acho que eu esqueci de mexer na sobrancelha, mano Do boneco Tamanho de nariz Tá pequenininho, velho Rapaz, se orgulha Pelos corporais não, mano Eu queria é... Blush, batom, maquiagem, capacidade, sei o que Tem um bagulho lá que deixava a régua, mano Queria colocar a régua nele Lá ele Tá com monocelha, tá, não Vou no banco ver minhas economias que eu acho que a primeira coisa que eu preciso é um celularzinho, né Caralho, uso o carro Eita porra Covetão andando na rua Tu tá zerado, você não sabe Saldo, mil Nossa Cotação atual Dólar? Real? Como assim, mano? Isso aqui vai ser... Já vi tudo Isso aqui vai ser real Aqui vai ser dólar Aqui deve custar mais caro pra viver, mano Caralho, isso vai ser foda Inflação Nossa Sinistro Tem dois mil na mão É, vou comprar um celularzinho, né Fazer relações Sabe como é que é, né É a boa Mano, então tá Se todo mundo vai começar com três mil reais Vai todo mundo precisar de trabalho Não adianta eu tentar vender nada pra ninguém nesse momento Porque ninguém vai querer comprar O que a gente pode fazer é tentar fazer uns amigos, uns brothers Ganhar uma grana em cima deles Tem que fazer cash E aí, coringuei Táxi, busca a galera no começo e cobra Então Pensei isso, mas eu não achei onde tem táxi, tá ligado ainda Polícia capital Tatuagem Loja Lá pro norte Tem alguma coisa diferente? O que é isso? Emprego Rosalvo Bebidas Mano, tem outros empregos separados por aí, hein, velho Notos Notos Não tem táxi Se pá, não tem táxi Então, também tô achando Interpol Como assim? Mano, tem como mostrar as novidades, cara? Tem Eu acho que meu primeiro conteúdo já vai ser de cara Indo pra outra cidade Só pra ver como é que é, velho Tô nem aí, mano O que vocês acham? Só que pra ir pra lá Vai ter que ir nadando Imagina eu nadar isso aqui tudo Faz votação aí Se todo mundo votar que sim, eu vou nadando Não tô nem aí, velho Eu não sei se eu tô ganhando dinheiro com esse busão Até agora não pingou nada na minha conta Hum, esse lugar aqui vai ser um lugar interessante Detudamente do palhaço Ninguém sabe qual o seu objetivo O que é 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 Obrigado.